Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou passando aqui hoje com esse vídeo sendo gravado no dia 6 de agosto para fazer algumas atualizações com vocês sobre o meu cultivo, sobre as minhas plantinhas queridas porque o mês passado, julho, eu fiz apenas um vídeo onde eu comentei que estava um pouco difícil de achar tempo eu tinha ficado doente e também com muitos compromissos de trabalho acabei não tendo o devido tempo de sentar, planejar, gravar os vídeos e trazer aqui o conteúdo para vocês. Então hoje eu quero fazer um compilado de vários acontecimentos com as minhas plantinhas tanto as plantas que vocês já conhecem e vêm assistindo nos últimos vídeos quanto também novas aquisições porque eu tenho buscado sim trazer plantas novas, novidades para que vocês apreciarem aqui junto comigo, tá certo? Então fiquem comigo e vejam tudo de bom que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. E aí pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, vou dividir ele em duas partes e hoje vou mostrar a parte 1 para vocês. Selecionei aqui alguns acontecimentos com as minhas orquídeas e aí mostrarei para a gente ver juntos e aguardarmos a parte 2 que provavelmente virá na semana que vem ou na outra. Ali atrás, junto com a minha bebê, a Aurora que está aqui hoje querendo aparecer no vídeo eu tenho, gente, a Phalaenopsis Horizon que é uma das novidades que eu adquiri o mês passado, em julho eu mostrei ela para vocês aqui no vídeo anterior vejam que coisa linda essa cor meio alaranjada, meio goiaba, meio tijolo, meio terracota é uma coisa incrível. A haste está aqui porque eu já queria replantar a planta e fazer o replantio da orquídea e aí eu já quis tirar a haste para que ela pudesse focar as energias dela no processo de recuperação pós-replantio eu ainda não fiz esse replantio mas quando fizer eu aviso vocês. A haste está aqui decorando a minha sala enquanto isso porque a gente sabe que ela fica bem com a garrafinha de água e dando sequência nas novidades vejam que espetáculo essa fal vegetal perfeito, incrível folhas num formato muito bonito eu acabei de regar e essas flores, gente olha a tonalidade ela tem uma cor parecida com aquela doritanopsis goiaba que há pouco tempo estava também com a haste aqui vou deixar uma foto aqui no vídeo na telinha para quem não viu poder ver a diferença é que essa daqui além do tom salmão e goiaba ela tem um labelo um pouco lilás num tom aí quase cereja é uma coisa bem bonita nessas do canto aqui dá para ver pela luz que está batendo então a gente consegue fazer um contraste entre o salmão e esse lilás a dorita goiaba ela era quase inteira goiaba e num tamanho normal essa daqui é como se fosse aquela dorita goiaba só que miniatura e vocês veem como a haste perfilou como ela veio aqui rica de flores eu estou simplesmente apaixonado por essa belezura e como o vegetal está muito forte e o enraizamento perfeito o substrato está ainda excelente não há necessidade de replantio eu olhei para ver se não tinha nada podre raízes estão boas então vou mantê-la dessa forma até ela passar a floração e mais para frente eu penso se faço replantio ou ainda aguardo dependendo da durabilidade desse substrato aqui que no momento é um mix de casca de pinos com chip de coco e agora a gente vai vir para esse meu painel aqui na área de serviço com seis vasos entre as duas portas onde eu tenho seis plantas incríveis eu vou mostrar para vocês uma a uma para a gente entender gente, olha que espetáculo que está aqui a Manhattan eu fiz vídeo recente dela aqui no canal vou deixar a capinha aqui no lado esquerdo da tela para vocês lembrarem lá naquele vídeo ela estava com cinco flores abertas a primeira já caiu ela está com as quatro originais ali, só que olha que maravilha ela ramificou ali em cima e está trazendo dois botões na ramificação e não contente ainda pela ponta ela está jogando o crescimento de haste e vindo com mais botões então ela é muito florífera mesmo belíssima gente olha aqui que coisa bonita essa haste ficando em cascata quando todas essas flores estiverem abertas vai ser um arraso eu adoro os tons de rosa e para contrastar no mesmo painel tenho essa belezura aqui com quatro flores na ponta da haste ela já é uma bem antiga aqui do canal é uma planta que era da minha mãe que eu fiz recuperação há muito tempo atrás vou deixar o vídeo aqui na telinha para quem se interessar em assistir é um vídeo bem antigo e ela é uma das que hoje em dia precisa de replantio ela está aqui nesse patch com reservatório depois que ela acabar a floração dessa estação ela está na minha lista de replantio também para completar os tons de rosa gente vindo aqui para o andar do meio olha que escândalo a minha a Thaisukuana com haste gente olha aqui a haste dela vindo e eu estou com muita expectativa para essa haste em um desses nozinhos aqui eu não sei se no vídeo vai dar para ver esse aqui que eu estou focando agora ela está para bifurcar isso não é um botão ainda os botões estão a partir aqui da pontinha onde eu foquei agora então esse aqui é para poder ramificar a haste então eu acredito que vai ser uma belezura vejam o vegetal que imenso as famosas orelhas de elefante da Thaisukuana o vaso aqui bem enraizado vamos ver aqui raízes caindo está muito bem colonizado pelas raízes tem raiz apontando para cima aqui então ela está esbanjando saúde quando a haste dela vier com certeza ela vai compor aí cascata com os vasos de cima e também os de baixo que eu já vou chegar lá aqui nesse cantinho a gente tem uma outra fal conhecida aqui no canal vou deixar a flor dela no cantinho para vocês lembrarem quem já é antigo já me conhece a haste dela está subindo aqui e ela está vindo com ramificação também ali onde eu foquei e mais para a ponta os primeiros botões começam a surgir ela normalmente é muito florífera com flores que duram bastante e haste que gosta de bifurcar vai ficar também muito linda compondo aqui o andar do meio e essa gostosura aqui de baixo é uma falca que eu amo demais ela está subindo haste aqui gente começando a formar botão já deixa eu tentar focar aqui de novo isso já está com 4 5 botõezinhos encaminhados aqui no início ela tem um vinho bem forte bem expressivo com bordinhas clarinhas e o labelo também mais esbranquiçado eu vou procurar uma foto para pôr aqui do lado para vocês lembrarem quem já conhece das antigas essa belezura que está em recuperação aqui com as folhas um pouquinho murchas porque faltou raiz gente é aquela minha nova aquisição a Phalaenopsis Big Lip prata coral só que olha que maravilha ela está aqui trazendo folhinha nova para mim eu já identifiquei ela está plantada desde o dia 19 de junho está com uma hastezinha bifurcando ali e vem fazendo o processo de recuperação quando eu tirei ela do vaso ela tinha poucas raízes então é normal que as folhas murchem só que ela está querendo vida ela está saudável eu estou de olho nela e ela está vindo com folhinha nova para mim aqui na próxima estação eu estou preparando um vídeo só sobre ela sobre esse meu tratamento de recuperação dela tá bom que já está com comprovação de resultado com essa folha nova aqui então aguardem que em breve vou fazer o compiladinho para vocês e não menos importante gente olha aqui que maravilha minha fronteira passando floração eu estive muito workaholic mês passado então eu não pude mostrar a floração dela com mais intensidade mas eu tenho aqui duas flores para contar a história para quem ama e é fã dessa orquídea aqui com tons incríveis labelo já quase vinho pintinhas vinho e esses tons mais salmão nas pétalas e bege aqui também pétalas e sépalas coisa mais linda eu amo essa flor essa orquídea é um xodó aqui para mim e pena que eu não mostrei desde o começo mas está passando aqui só para não ir em branco e para o vídeo não ficar gigante vou mostrar aqui a última da parte 1 que não é ninguém menos que a falenopsis marilham eu fiz um vídeo quando eu adquiri a marilham vou deixar a capinha aqui para apresentar essa belezura para os nossos inscritos aqui que não a conheciam e também fiz um segundo vídeo em sequência comparando a marilham com a taisucuana então se você está chegando aqui agora e não assistiu aqueles vídeos ou se você quer rever essa comparação assista eu vou deixar também os links na descrição então gente olha que coisa especial essas duas flores aqui são as flores que vieram na floração dela né comprada aí do orquidário então ela estava aqui subindo ó tutourada a haste descendo aqui cascata do primeiro nozinho aqui ó antes de começar a cascata ela ramificou vejam só aqui ó que haste incrível bifurcada e ela está ó não quis economizar tá farta um, dois, três, quatro cinco, seis sete botões até o momento e o primeiro já abriu vejam só que maravilha e aí ela está abrindo um outro aqui também certo então vejam que riqueza que coisa maravilhosa esse contraste que vai dando dentro da própria planta as mais antigas vão ficando mais clarinhas e as mais novas vem aí com vigor de cor enquanto ela vai abrindo ganhando formato e não podemos deixar de notar que o vegetal continua super saudável folhas aqui ó firmes bonitas substrato perfeito né estou mantendo aqui o enraizamento dela saudável fazendo aí duas regas semanais regas delicadas né mas regas para manter uma umidade mínima no substrato nesse momento importante aqui de subida de haste então gente estou muito feliz de poder mostrar tudo isso para vocês eu peço desculpas pela ausência aí de tempo mas foi por força maior que não pude gravar vídeos no mês passado e quero compensar em breve trazendo coisas lindas que estão acontecendo por aqui eu agradeço a presença de todos deixa o like se você ainda não deixou para que o youtube estenda a nossa audiência e alcance mais pessoas amantes de orquídeas como você e eu deixa aqui nos comentários para mim como anda a coleção de vocês e eu desejo sorte no cultivo de cada um aí do outro lado da telinha um grande abraço agradeço o carinho que venham recebendo de todo mundo e nos vemos no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau